Bom, agora você tem aí na sua tela exemplos de pulsação para compasso alternado. Então, nessa primeira página, nós temos dois exercícios para compasso quinário. Lá em cima, tem as possíveis contagens, tá ok? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 1, 2, 3, ou então 1, 2, 3, 1, 2. Então, nesses dois exemplos que nós temos aqui, eu estou lhe dando qual foi a subdivisão que eu usei. Então, o primeiro exemplo aqui é um exemplo que ele é baseado no 3 mais 2. E no segundo exemplo, no contrário, no 2 mais 3. E aí as possibilidades de contagem. Ou você conta como 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 5, e, ou então 1, e, 2, e, 3, e, 1, e, 2, e. Tá ok? Ok, vou executar então esse primeiro exercício, que é um 3 mais 2. Vou ligar o metrônomo no compasso quinário, andamento 60, ok? Acompanhe na partitura. 1, e, 2, e, 3, e, 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 1, e, 2 2E, 1E, 2E, 3E, 1E, 2E, 1E, 2E, 1. Bom, agora na sua página você tem exemplos de pulsação para compasso setenário, tá bom? Então lá em cima você tem as possíveis contagens. São seis possíveis contagens aqui, dependendo do tipo de subdivisão, tá bom? Então são três exemplos. O primeiro que corresponde à primeira pauta, o segundo que é a segunda e terceira pauta e o último exemplo que é a última pauta aqui, tá bom? O primeiro exemplo é um 3 mais 2 mais 2, o segundo exemplo 2 mais 3 mais 2 e o último exemplo é um 2 mais 2 mais 3. E você possui aí as possibilidades de contagem, tá ok? Vou ligar o metrônomo no compasso de sete tempos, andamento 90 e vou executar o primeiro exercício aí que corresponde à primeira pauta, tá bom? Pelo fato de ser um compasso de sete tempos dividido em 3 mais 2 mais 2, eu prefiro contar como sendo 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, tá bom? Acompanha aí a primeira pauta. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 A CIDADE NO BRASIL